Vamos lá, pegar só as boas. Meu Deus e sangue! Olhe, olhe, olhe! Não, mas puxa! Não! Valeu! Atenção trilheiros. Vai começar a maior e melhor trilha da 4ª Colônia. Dias 28 e 29 de maio em Caimorá, Distrito de Nova Palma. Sétimo trilheiro dos amigos. Um mega-evento espera você. Diversas atrações. Geloco Willem. Usina da Fumaça Drift Show. PJ Nico e muito mais. Trilhas de enrolar o cabo com diversos galos durante o percurso. Galos que só Caimorá tem. Vem-te embora que eu tenho uma pra ti. Dias 28 e 29 de maio. Caimorá é o palco. Fique ligado. Em breve, novas informações. Realização, aventura e adrenalina. Apoio, Prefeitura Municipal de Nova Palma. Primeiros do Caimorá. E carimba que é top. Sua página no Facebook. Vamo lá. Hoje então. Dezoito. De uns vinte caras hoje. Vamo lá. Pegar só as boas. Vamo lá. Vamo lá minha gente. Vamo pegar umas boas hoje aí. Com direito a um churrasquinho ao meio dia. E depois mais um pouco de trilha. A ideia é voltar pra casa cinco horas da tarde de hoje. Aproveitar. Só fazendo o trigo. Vem! 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 Então tá pessoal. Primeira trilha com a CRF 250 aí. E senti muita diferença. Negócio ali puxa mais. Eu tenho que me adaptar Aqui na Samamba Eu já senti um pouquinho de dificuldade que eu não sentia A dificuldade é o piloto que é roia, viu pessoal Eu senti uma Pra controlar ela Valeu, mais outra Aí pessoal, deu Deu um acidentezinho ali A moto do Evandro Deu uma virada ali E o guidom Voltou pra trás e Acabou cortando ali Dois dedos ali A ponta dos dois dedos Mas vem tranquilo agora Ainda bem que o guidom veio, né cara Não tava tão apertado assim Olha lá, Humberto É ruim porque dela Ela sai O bom cara vinha acelerando mesmo Lá debaixo Volta lá embaixo, Humberto Oi? Volta lá embaixo Desce, derrota, cara O que tu achou Nunca tinha subido aqui, né Maurício? Tu viu como é que é o negócio? Imagina uma olhada isso aqui Não, não, olhada não vai Vai, vai tranquilo É, melhor largar do que Dá o viraço Do que dá o viraço Volta lá embaixo na curvinha, ó Dá uma embaladinha Pô, caramba Não me puxa aí, Maurício Não Muito obrigado Não, quer, quer Eu vou ter puxa aqui Não Por isso que puxa Ele não é mal Não é ruim pra mim Eu só vou pedir pra te botar Aquela cordinha ali, viu Na frente, viu Até o Jarvis usa, viu Pô, cara Volta lá embaixo, cara A gente nós vamos morrer aqui, mano Só puxar a frente aí E deixar ela empinar Depois eu vou sentar no paralama dela Pera aí Acelera aí, boy Acelera, acelera Ela sobe mais forte Acelera aí Ah, eu tô desaceler Ah, eu tô desaceler Ah, eu tô desaceler O quê? O quê? Tava bom aqui, ó Aê 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 Três dias depois Pegou o jeito? Três dias depois O pito, o galo é pelo lajado Ali que o louco caiu da CRS ali ó Aqui é outro livro, tem até modo sonorizado ali ó Eita, até modo sonorizado aí ó Bota daquela do vagabundo prostituto, roda aí a música Só que não dá pra tocar a casa dos direitos autoral aí ó Aí pessoal, no passeio de São Martinho da Serra Aqui foi a parte dos galos Não foi tão difícil assim, mas foi só pra dar uma apimentada aqui na trilha Passar pelo riachinho aqui, pelo lajado E aí 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 Boiou os pezinhos Boiou os pezinhos Boiou os pezinhos Boiou os pezinhos E aí 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 Bom esse desafiozinho aqui, simplesinho, só para tirar um pouco da adrenalina do povo. Que carro, que carro! Que carro, que carro! Que carro! Só acelerar! Olha aí, só acelar que vem bonito! Eu quase resmorei a bota na pedra ali e você foi. Legalzinho né Nonono? Consegui mais. Dá pra seguir, só que eu não abri, entendeu? Tem umas sujeiras ali. Aqui dá pra seguir até quase lá a entrada da trilha do choro. Foi pra cá que vocês vieram agora, que o Gustavo veio? Sim. Não, não, não. Foi em outro lugar. Foi em outro lugar. Olha ali. Olha lá. Já começou as baixas. Olha o Cristiano lá. O Cristiano Soquete, pra não dizer outra coisa. O nosso amigo Cristiano Soquete ali já comprou um terreno aqui na Pedreira. E o Humberto tocou a DT 180 porque o motor de partida da KTM não chegou. Rapaz. Que pedreira. Olha aí. Tinha da pedreira subindo, gente. Não, é pouca coisa. Vou sair daqui. Acho que pega. Pega. Vamos lá, então. Um. Pega. Pega. Vamos lá, vamos lá Quase no final Aqui não pode ter pressa, gente Se acelerar demais Vai só cavocar Então tá, minha primeira impressão com a CRF 350 Primeira trilha, né Hoje, né, primeiro dia de trilha E ela vem tranquila Olha aí Deixa até acelerar, gente Deixa que ela vá limpar ali Olha aí, agora sim O meu amigo Cristiano Comprou um terreninho Comprou um terreninho O tio, depois tem que subir Filma, Cristiano Tá, vai bacana Aqui com o nome do cara E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri